eu vou mostrar um negócio aqui para vocês aqui só vai ver quem mora só conhece só quem mora na roça ou por vídeo mesmo, aqui ó, laranja mas não é uma laranja qualquer, eu vou descascar aqui só para você ver a qualidade da laranja uma laranja normal né, mas é uma laranja vermelha olha só a cor da laranja e tem sementes menos ácida do que a laranja vermelha, laranja vermelha isso aqui você só vai ver na roça mesmo ou por vídeo e aí e aí vou te mostrar a diferença, o cara vai falar mas é um filtro que você coloca, não vou mostrar a diferença entre uma laranja normal, uma laranja pera ou uma laranja baía com essa daqui, vou dar um pausa aqui e pegar as duas ali essa é uma laranja baía comum, pequenininha para fazer média com a outra ali, do mesmo tamanho, laranja baía pequena na verdade na verdade nem precisava descascar né, só cortar a laranja mas mas laranja baía laranja baía e essa é a laranja vermelha e a laranja e a laranja e a laranja e a laranja baía vermelhinha pega a outra olha o diferencial das cores boa também menos ácido menos ácido boa também beleza? beleza? beleza